Ó Igor, é importante toda vez que for entrar com os cães no elevador, sempre se afastar e já puxar a guia. Porque se por acaso tá no celular, tá desatento e na chegada do elevador, você entra, entra e se a guia fica aqui pra fora, o que acontece? Pode ser desenvolvido um sério acidente, como aqui no prédio morreu um cachorro de qual andar, dona Ana? Não lembro. É, tava com a proprietária, né? Não lembro. É, tava com a proprietária, as moças falam que tava com a proprietária. Então aqui é o seguinte, sempre quando for entrar no elevador, entra no elevador e já puxa a guia, recolhe a guia, sempre tenha atenção com isso, tá bom? Pra evitar um acidente, ok? É fato, é fato, porque eu ouvi falar essa história, que eu não lembro disso. É, mas ele mora aqui no prédio e toma esse cuidado, tá bom?